Olá pessoal, eu sou o chefe Abner Colombat e eu vou mostrar pra vocês agora uma receita de bolo trufado de leite em pó com morango. Pra fazer esse bolo, eu vou começar pela massa, que é uma massa neutra. Pra fazer essa massa, eu vou começar batendo a manteiga com açúcar até virar um creme fofo e aerado. Depois que o açúcar e a manteiga estiverem batidos e estiver um creme fofo e aerado, eu vou adicionar os ovos aos poucos até a completa incorporação. Quando esses ingredientes estiverem totalmente batidos e incorporados, eu vou abaixar a velocidade da batedeira e vou incorporar a farinha de trigo com o fermento químico aos poucos. Quando a massa estiver totalmente batida, eu vou transferir o conteúdo do bolo da batedeira pra um saco de confeitar. E eu vou aplicar a minha massa em pequenas formas forneadas. Eu vou levar a massa pra assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 25 minutos. Eu vou deixar eles esfriarem e vou aplicar o recheio de chocolate branco. Eu vou rechear os bolinhos utilizando o Norcal Recheio sabor leite em pó. Pra que eu faça o recheio, eu vou fazer um corte na parte central dos bolinhos. E com o auxílio de uma manga de confeitar com o recheio aplicado dentro, eu vou colocar dentro dos bolinhos o recheio. Pra cobertura, eu vou preparar um creme airado sabor leite em pó. Utilizando o Norcal Recheio sabor leite em pó. E o Norcal Chantimai sabor leite condensado. Eu vou utilizar uma batedeira com um batedor globo. E misturar os dois ingredientes e bater em velocidade alta por aproximadamente 3 minutos. Após esse tempo de batimento, eu vou transferir o conteúdo do bol da batedeira pra um saco de confeitar com um bico crisado. Após a aplicação do meu creme no saco de confeitar, eu vou fazer o acabamento na parte de cima dos bolinhos. Após a aplicação do creme na superfície dos bolinhos, eu vou decorar com morangos previamente higienizados e cortados. Após a decoração com os morangos e com o leite em pó peneirado, eles já estão prontos pra ser servidos. Após a decoração com os morangos e com o leite em pó peneirado, eles já estão prontos pra ser servidos.